Amado Deus, estamos aqui orando porque cremos que o Senhor é o único que pode responder as nossas petições. O Senhor é o único que pode se mover a nosso favor. Se não fosse a tua misericórdia sobre mim e sobre a vida desta pessoa que ora comigo, nós não estaríamos mais aqui. É por causa de Ti que nós respiramos, cantamos, exaltamos, porque o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe para sermos filhos Teus. Agora queremos Te pedir, dá-nos a Tua bênção. Pai, Jacó prosperou em meio a tantas dificuldades porque ele tinha a bênção do Senhor. José prosperou em meio às suas dificuldades porque tinha a bênção do Senhor. Davi prosperou em sua adversidade porque tinha a bênção do Senhor. Jó foi restaurado porque tinha a bênção do Senhor. Quando nós temos Tua bênção sobre nós, Pai, tudo dá certo. Tudo se realiza e nós pedimos hoje, nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abra as comportas celestiais e que venham sobre nós as Tuas bênçãos edificadoras. Sacia-nos, Pai, da Tua presença, da Tua majestade. Que o Teu rio de águas vivas venha sobre nós. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso rochedo. Nós não temos outro bem além de Ti. Essa pessoa que ora comigo agora, ela depende do Teu favor. Ela depende da Tua misericórdia. Tu és o nosso pastor, nosso conselheiro, príncipe da paz. Leão da tribo de Judá, general de guerra. Eu clamo para que o Senhor não nos arrebate com os nossos inimigos, mas para que o Senhor nos mantenha de pé. Unja a nossa cabeça com óleo. Faz o nosso cálice transbordar. Enche-nos de Ti. Enche-nos de Ti. Enche-nos de Ti, Senhor. Dá-nos a paz que excede todo o entendimento. E nos prepare e capacita para ouvirmos a Tua voz. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso poderoso Deus. Somos Teus atalaias. Usa-nos, Senhor, segundo a Tua vontade. E não deixa que o adversário ria contra nós. Mas que o Senhor possa rir dele. Que o Senhor paralise as ações das trevas e nos mantenha de pé. Glorificando o Teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.